Notícias de Sertânia, com Ezequias Cardoso. Situação da quadra de Henrique Dias, totalmente abandonada. Mato a garoca tomando em conta. É sem falar que é uma quadra que é descoberta, né? E se fosse coberta teríamos muitas outras utilidades, mas, felizmente, é uma situação. Cadê o nosso prefeito agora? Dizem que ia entregar uma quadrinha coberta aqui, ó. Olha a situação aqui que é, ó. Falar que conseguir jogar um futebolzinho. Diga aí se tem condições. Vamos acordar, meu prefeito! Ó, falo só o rolê! Ó, são as televisionas mais próximas. Olá! Descubre!